Hoje foi um jogaço, o time estava muito concentrado, sabia muito bem, tinha ideias muito claras do que queria, de como tinha que ser o jogo. Conseguimos ter o domínio do jogo, conseguimos controlar bem todas as saídas do contra-ataque, que eram contra-ataques muito rápidos e resultado super justo. Agora, aproveitar hoje, desse momento, porque não é fácil ganhar, não é fácil jogar tão bem e depois já pensar no próximo jogo.